Música Nesta quarta-feira dia 27 acontece a partir das 20 horas na Câmara Municipal uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres comemorado no dia 8 de março. 15 mulheres escolhidas pelos vereadores serão homenageadas representando todas as mulheres de Tupã. Durante a sessão desta segunda-feira dia 25 nós conversamos com a vereadora Thelma Tulin única mulher no Legislativo tupãense e o presidente da Câmara, vereador Pastor Eliezer. Acompanhe. Uma sessão solene será realizada nesta quarta-feira dia 27 às 8 da noite na Câmara Municipal em Tupã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada vereador irá homenagear uma mulher da comunidade representando todas as mulheres de Tupã. Nós conversamos com a vereadora Thelma Tulin única mulher no Legislativo tupãense e também com o presidente da Câmara, Pastor Eliezer os dois falaram sobre as homenagens. É sempre muito importante que a gente possa homenagear as nossas mulheres, lembrar delas, refletir sobre o papel das mulheres nos dias de hoje, o que nós queremos mas essa homenagem, cada vereador indicou uma mulher uma mulher nas diversas áreas de atuação do nosso município pessoas que são solidárias, que são dinâmicas que fazem a diferença na vida das outras pessoas que serão homenageadas. Então eu quero deixar aqui, deixar um pouco de lado a questão da violência, mas deixar aqui o convite para que possam comparecer nessa homenagem no dia 27, quarta-feira, a partir das 20 horas aqui na Câmara Municipal 15 mulheres, em nome de todas as mulheres da nossa cidade serão homenageadas para que a gente possa lembrar delas para que a gente possa mostrar a essas mulheres o quanto elas são importantes o quanto nós primamos pela qualidade de vida por estar com elas em todos os momentos e esse momento de festa então quero convidar a todos e dizer meus parabéns às mulheres, que por serem mulheres já são guerreiras, já nascem guerreiras Queremos convidar todas as mulheres queremos convidar todos os nossos munícipes estaremos homenageando aqui várias mulheres de vários segmentos da nossa cidade para honrar, homenagear no nome dela, todas as mulheres principalmente da nossa cidade mas do mundo inteiro esse mês de março é o mês da mulher comemorado no dia 8 de março dia internacional das mulheres então nós queremos através dessa sessão solene estender essa homenagem a todas as mulheres da nossa cidade do nosso país e do mundo inteiro mês de março, dedicado às mulheres a Câmara Municipal sempre faz uma sessão solene para homenagear mulheres da nossa cidade que se destacam nas suas atividades você pode acompanhar de casa ou pode vir ao plenário da Câmara Municipal nesta quarta-feira, dia 27 a partir das 8 horas da noite o Pate de Tupã está oferecendo inúmeras vagas em toda a região as vagas de emprego disponíveis para esta semana são auxiliar de logística vendedor ou vendedora auxiliar administrativo operador de torno CNC operador de máquinas de usinagem técnico de instalação de monitoramento operador de corte e dobra para conferir as vagas basta ir até o Pate na Avenida Tapuias 907 o Pate atende de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h até às 17h o telefone do Pate é o 3496 4038 vamos agora a previsão do tempo para Tupã e a nossa região acompanhe Nesta quarta-feira, o dia começa com o sol e são previstas pancadas de chuvas isoladas no período da tarde e da noite em Tupã e a temperatura máxima esperada é de 29 graus e mínima de 21 graus em Marília, o dia se mantém igual, Rogério com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 16 graus agora, para a Presidente Prudente teremos um dia um pouco mais quente a temperatura máxima esperada é de 31 graus e a mínima de 21 graus também são esperadas pancadas de chuva durante a tarde e a noite amanhã tem mais informações sobre o tempo até lá Obrigado Maria Paula pelas informações sobre o tempo e até amanhã E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa Você está na TV Câmara de Tupã Você acompanha a nossa programação pelo canal 34.3 que é sinal aberto e digital para Tupã e algumas cidades da região Na Cabonete é o Canal 10 e você acompanha também através das redes sociais a transmissão da sessão a nossa programação e a reprise das reportagens dos programas e também da sessão camarária Até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto